O Wesley está indo em definitivo, não é nem por empréstimo, para o Coritiba. Acontece que o Wesley, 21 anos, foi bem, teve seu destaque no Caxias, recebeu uma proposta para jogar e ter possibilidade de brigar por uma posição no Coritiba. O jogador quis ir, a direção do Grêmio não tinha muito o que fazer, ele também não era assim, né? O cara ia vir aqui, ia fazer uma avaliação, o Renato ia observar ele de perto, mas não tinha nenhuma garantia que ele ia jogar. Então o que aconteceu? Como o contrato dele era somente até dezembro, eles rescindiram esse contrato, ele vai definitivo para o coxa e o Grêmio, que não ganha nada por essa operação, recebe 30% do jogador de uma futura negociação dele.